Você é a mulher da minha vida. Eu nunca vou te deixar. Nunca. Faço qualquer coisa por vocês. Uma árvore que for preciso para você. Eu acho que é uma árvore que você tem. Jadim! Estou aqui. Estou aqui. Macturby. Estava escrito. A gente põe a mão. O fogo da paixão deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abismo sem olhar pra trás, somente por amor. E a vida se desvaz. A vida se desvaz. A vida se desvaz. A vida se desvaz. São perdidos. international Amor, a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, cascando sete véus, saltamos no abismo sem olhar pra trás, somente por amor a vida se refaz.